Olha, e para apaziguar os ânimos dos alunos que chegaram a realizar protesto, denunciando a falta de estrutura da Faculdade de Medicina de Gobirra, a administração resolveu se reunir com os estudantes. Nossa equipe acompanhou. Você vai ver lá o que se discutiu nessa questão toda. Já pensou se essa moda pega? Olha, os senhores têm que procurar ossos e se criam um comércio clandestino para vender. Eu quero uma tíbia, eu quero uma fíbula, eu quero um braço, eu quero um antebraço, eu quero um crânio. Não, um crânio está R$ 100. Vamos ver esse material primeiro? Vamos ver. Coloca as imagens no monitor, produção. Pode rodar as imagens. No final da tarde dessa quinta-feira, o reitor se reuniu com uma comissão de brasileiros para falar sobre o assunto. Eles mostraram o projeto da universidade que será construída em Coabija. O terreno já foi comprado. Agora, eles vão melhorar cada vez mais a universidade para atender os brasileiros e os bolivianos que estudam na universidade. A doutora Jimena Fernandes, responsável pelo curso de medicina nessa universidade, explicou a situação. Quero aclarar a todos os estudiantes que estão aqui em Bolívia estudando medicina, que são de Brasil, que nós, como universidade, temos todos os laboratórios correspondentes para que eles façam suas práticas, práticas de histologia, embriologia, e, incluso, estamos equipados para o segundo e terceiro ano mais. Temos todo o equipamento correspondente no tema de laboratórios. Música